Música Eleito para um mandato de 4 anos à frente da Central Sindical Internacional, CSI, a maior organização sindical do mundo, João Antônio Felício, ex-presidente da CUT e da POSP, foi escolhido por unanimidade por 1.500 delegados de 161 países, demonstrando a expressividade e a força política do movimento sindical do Brasil. A CSI representa mais de 180 milhões de trabalhadores e trabalhadoras em todo o mundo. Primeiro brasileiro na presidência da entidade, o educador quer fortalecer a organização na luta contra o retrocesso neoliberal. A luta pela distribuição de renda, para fazer com que os ricos paguem mais impostos, para fazer com que os estados tenham mais recursos para investir na área social, é uma das principais nossas. A segunda é uma luta pelo trabalho decente. As reformas que têm ocorrido no mundo não são reformas que melhoram o trabalho. Ao contrário, precarizam, retiram direitos, diminuem salário, massacram a organização sindical, dificultam a negociação coletiva. Então, a luta por direitos é um elemento fundamental. E a luta por direitos está intimamente relacionada com o trabalho decente. A terceira questão, eu poderia dizer que é a luta por democracia. Por incrível que pareça, não é uma questão consolidada no mundo. Muitos governos muito autoritários, arrogantes, prepotentes, que não abrem possibilidade de negociação, ao contrário, se aliam com o capital contra a organização sindical. Então, a luta por democracia, a luta pela eleição de governo do campo democrático popular, também é um enorme desafio. Para a CNTE, ter um professor na presidência da principal entidade mundial da classe trabalhadora, além de motivo de orgulho, representa a possibilidade de uma gestão mais participativa. Isso é muito importante porque mostra que os trabalhadores de educação são trabalhadores ativos na luta por melhores condições de trabalho, melhores condições de vida para toda a classe trabalhadora, em particular para os trabalhadores de educação, mas para o conjunto da classe trabalhadora. Temos uma participação muito ativa na construção da Central Única dos Trabalhadores no Brasil e estamos tendo na consolidação da Central Sindical Internacional. O João tem uma história no debate da classe trabalhadora, foi presidente da APOS em São Paulo, foi presidente da Central Única dos Trabalhadores, portanto, está absolutamente preparado para exercer a presidência da CSI com muito dinamismo e considero também que a sua contribuição será importante para que a CSI se amplie cada vez mais e seja cada vez mais democrática. Legenda Adriana Zanotto